Bíblia aberta, cartilha de oração. É, gente. Tem coisas que a gente tem que refletir. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, 19. Vai de novo, sacristão, fala, Senhor, essa música, fala, Senhor. Qual a mensagem pra hoje, neste sábado, dia 6, dia de Santo Reis? Senhor, eu quero ouvir tua voz. É assim, então, diz João, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença de Deus. Ô, Senhor, você sabe que Santo Reis tem uma memória afetiva na minha vida. Eu lembro de Santo Reis, eu era pequeno. Eu nunca sei se nessa data que minha avó Matilde fazia aniversário, eu era minha mãe. Nossa, mas não, me perdoe, sou honesto. Uma é dia 3 e uma é dia 6. Então, pra mim, dia 6, Santo Reis tem uma memória muito boa. E olha o que Deus está nos dando hoje de mensagem. Mensagem. Principalmente pra quem está mais, assim, abalado, sabe? Como a nossa irmã lá, a Luana. Então, é assim. Sabe quando alguém diz assim? Depois de falar muito, falar muito, diz assim, pronto. Nordestino fala assim. A gente aqui fala, então, ou, portanto, é assim, então. Que saberemos que pertencemos à verdade de Deus. E que nosso coração se sente seguro na presença dEle. Você está experimentando isso? Olha o sentimento de quem vive em Deus. Viver em Deus é um luxo, gente. Desculpa a palavra, luxo. É uma bênção. Eu não sei viver sem Deus. Estou sendo bem sincero pra você. Quem vive em Deus, olha o que pode gozar, o que pode sentir. Saberemos que pertencemos à verdade de Deus. E que nosso coração se sente seguro diante dEle. O meu coração se sente seguro diante dEle. O meu coração se sente seguro diante dEle. Me permita, eu vou escrever isso. Não é perda de tempo. O meu coração se sente seguro diante dEle. Eu tenho uma lembrança na minha vida. E é sobre isso, sentir-se seguro. Na tua vida você se sentia quando criança é segura ou perto de quem? Hã? Eu vou contar a minha experiência. E por que que essa palavra me tocou. Quando chovia, eu sempre tive medo de raio. E eu sempre, na minha casa, sempre tivemos a devoção de Santa Bárbara. Os piados de prédio não vão saber dessas coisas. Aquelas trovadas. Santa Bárbara é uma árvore. Mas Santa Bárbara é uma santa católica. Só que, gente, não tinha acerto. Se meu pai começasse a chover e meu pai não estivesse dentro de casa, eu não tinha paz. Mas eu lembro que quando meu pai chegava, o mundo podia cair lá fora. Ele me dava segurança. Eu fui, nossa, viajei agora. Porque, olha o que diz o texto. O teu coração se sente seguro diante de Deus. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, desculpa, eu acabei falando de mim, mas é que... Partilha assim, eu acho que vocês vão me conhecendo. Eu não tenho receio de falar as coisas boas. E o texto, eu queria você que está no... Não importa onde você está, no Brasil, no mundo. Olha o que diz o texto. Se sinta seguro no seu coração diante de Deus. Eu queria passar para você isso. Hoje é o último dia que nós estamos tocando músicas natalinas. Amanhã termina na Epifania. Segunda-feira já é batismo. Sendo bem sincero, as coisas vão rápido, viu? Não tem tanta coisa que você tem medo e insegurança. Você não tem medo de pensar num filho e uma bala perdida? Se você não tem seus medos... Primeira coisa que eu te pergunto. Na tua história, eu contei que foi, era meu pai. Meu pai estando em casa... Podia cair canivete aberto, chover. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha uma caminhonete. Sabe aquelas caminhonetes que faziam barulho? Na hora que eu escutava chegar... Meu Deus, que alegria. Será que nós temos esse mesmo sentimento com Deus? Eu vou continuar aqui. Que nosso coração... Se sinta seguro na presença de Deus. Tenha segurança. Pois... Se o nosso coração nos condena... Sabemos que Deus é maior. Meu Deus, obrigado. Estou impressionado com o presente do Santo Reis hoje. Deus é maior... Do que nosso coração. E conhece tudo. Sinta-se seguro no coração... Diante de Deus. Lembra que eu falei... Comecei o programa hoje dizendo... O céu se abre. Eu estou arrepiado, gente. Porque eu falava... O céu está se abrindo para você hoje. E agora... Esse texto lindo. Deus é maior. Deus... É maior. E conhece tudo do teu coração. Então... Eu me sinto seguro... Diante... Diante de Deus. Escrevi aqui. Obrigado, Senhor. Que mensagem linda. Para um primeiro sábado do ano, né? Deus... Amém. 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 Amém.